Olá, já bem-vindo ao canal Prigel, um canal dedicado à educação. Aqui você vai encontrar muitas dicas, ideias de como tornar as aulas envolventes, engajadoras, acolhedoras, materiais prontos para você utilizar dicas de tecnologia para facilitar a vida do professor, ou seja, se inscreve aí se não é inscrito porque algum dos vídeos vai te ajudar e muitos deles, acredito eu. Vamos lá, gente, hoje a gente vai falar sobre uma temática muito importante que é a inclusão, como promover uma sala de aula, uma educação, uma escola que realmente seja inclusiva. Primeiro a gente tem que entender que a educação inclusiva é você levar em consideração as diferenças e criar os caminhos e possibilidades para que todos aprendam. É entender que todos têm que estar na sala de aula regular, interagindo, né? Todo mundo, a galera interagindo entre eles e aprendendo de forma verdadeira. A educação inclusiva é uma educação que é acolhedora e é um passo para que a gente tenha uma sociedade inclusiva onde pessoas com deficiência sejam tratadas, né? Com o devido respeito. Enfim, a educação inclusiva é uma educação para todos. E eu trouxe esse debate hoje para vocês, essa reflexão da educação inclusiva, que inclusive é lei, né? No Brasil hoje, em vários lugares do mundo, porque eu vejo algumas confusões. Quem não sabe, eu produzo material para professores, tem material de várias disciplinas, de matemática, geografia, história, eu faço em parceria com os alunos dos meus cursos de didática e produção de material. E muita gente vem lá no meu Instagram, se você ainda não segue, vamos lá no Instagram, o Prigel7, lá eu mostro o dia a dia da sala de aula pública, realidade para vocês. E vem muita gente me perguntar se o seu material de história é adaptado. Galera, essa é uma pergunta um pouco complicada, porque é adaptado para quem? Para qual a realidade? O que eu posso dizer é que os meus materiais são inclusivos. Sim, eu apresento em cada material, o meu em cada kit, uma diversidade de metodologias e de formatos de atividade que a intenção é que ele seja o mais inclusivo possível, que a gente possa usar na sala de aula com todo mundo. Porém, nenhum material, nenhum material vai ser 100% adaptado. Não existe isso, porque se você adapta para um surdo, é diferente você adaptar para uma pessoa com deficiência visual. Se você adapta para autista, vamos dizer que o material é adaptado para autista. Existem níveis diferentes, existem seres humanos ali. Então, o material que às vezes serve para um, não vai servir para o outro. Eu, por exemplo, tenho alunos autistas nas minhas salas de aula. Eu tenho um que é apaixonado por quebra-cabeça. Então, os quebra-cabeças que eu uso na minha sala de aula, ele se amarra, ele faz. Inclusive, eu fiz um kit com quebra-cabeças gigantes para introduzir ele em grupo, um trabalho em grupo, e foi muito bom. Mas tem autista que não gosta, que não vai atrair, que ele não vai conseguir fazer, que ele não vai querer fazer e várias outras coisas. Então, a adaptação de material, quando você tem um aluno com deficiência na sala de aula, tem que ser feita pelo professor. Você pode até pegar um material pronto, olhar, hum, eu posso usar esse material dessa forma. Então, o meu material, ele é muito utilizado por professores, inclusive, que trabalham em sala de recurso, por professores que têm essa visão de inclusão mesmo. Só que nenhum material vai ser 100% adaptado, tá? A adaptação, ela tem que ser pontual nesse sentido. Porém, uma coisa que sempre me incomodou e que sempre foi um problema que eu preciso resolver constantemente na sala de aula é a questão da inclusão em si. É quando tem na sala de aula um aluno com alguma deficiência e a relação desse aluno com os outros alunos. É muito triste porque muitas vezes esses alunos ficam isolados, os outros alunos isolam esse aluno. Tem trabalho em grupo, não convida para participar, tem trabalho em grupo, acredita que essa pessoa não pode fazer nada, né? A ideia capacitista é um senso comum que está na sociedade, também está na nossa sala de aula. Então, essa dificuldade de fazer essa interação do aluno entender as diferenças, de respeitar as diferenças, isso é uma questão que todo professor que tem um aluno incluso já passou. Você comenta aí se já viu essa situação em sala de aula, se já enfrentou essa questão na sala de aula. Foi por isso que a gente acabou criando um kit, que eu chamei de kit inclusão, que é um kit, na verdade, para você desenvolver um projeto, seja na escola ou seja na sua sala de aula, de acolhimento, um projeto para os alunos entenderem. Bem, e não só para aluno, tá? Tem muitos, eu passei esse kit para alguns professores coordenadores, que eles falam o que eu vou fazer com os próprios professores, porque muitas vezes a gente também precisa entender algumas coisas que ficam meio nebulosas na nossa mente. A educação inclusiva é para que a gente gere uma sociedade que seja inclusiva, e a gente ainda é muito agarnado a alguns preconceitos, né? Preconceitos capacitistas, né? De achar que o aluno, por ter alguma deficiência, ele não vai conseguir fazer as coisas. Então, esse ajuste. Entender que tem que sim adaptar as questões, as diferenças de cada um. Isso, inclusive, está na nossa constituição. Então, esse material é um material para isso. para você promover um debate em sala de aula, para você promover reflexões na sua sala de aula, na sua escola, na sua instituição de ensino, seja ela qual for, na sua igreja, enfim, para que haja essa inclusão verdadeira, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como eu faço, como é esse material, e como eu faço para trabalhar ele, né? Eu vou dar algumas ideias aqui para vocês. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na tela do computador. O kit é composto aqui de cinco arquivos, mas dentro de cada arquivo tem diversas páginas. Eu vou começar mostrando para vocês aqui. É um arquivo que é de indicação de filmes, documentários, vídeos, que eu acho muito interessante o professor assistir antes de passar para o aluno, né? Escolher alguns aqui. Alguns tem link para vocês clicar e já jogar direto no YouTube para assistir, que são livres lá no YouTube. Então, tem aqui uma gama de conteúdos que eu acredito que sirva, inclusive, como motivação inicial. Depois de promover esse debate com as turmas, olha que legal. Tem aqui também um arquivo que é um PDF com links clicáveis, tá? Esse arquivo aqui, ó, ele vai ter todos os links dos jogos que aparecem no kit, que eu já vou mostrar alguns para vocês, tá? E aqui, na primeira página, tem o jogo A Missão da Inclusão. Vai ter aqui um vídeo explicando como editar esse jogo. É um jogo no PowerPoint. Tem duas versões nesse kit, tanto o jogo com já as perguntas que a gente elaborou para vocês, com especialistas da área. E também tem o jogo editável, onde você vai poder colocar as suas perguntas nesse jogo. Eu vou mostrar esse jogo porque ele é sensacional. Tá aqui o jogo, ele tem alguns áudios ilustrativos. O jogo, ele é todo inclusivo. Tem aqui um personagem fazendo toda a descrição em libras. Tem todo o áudio do jogo, a introdução dele aqui. E é um escape room, tá? Tem um passo a passo aqui para vocês. E nesse escape room, você vai encontrar aqui três pessoas com deficiência. E o objetivo é auxiliá-los para cumprir a missão. Então, esse primeiro arquivo aqui, a gente já colocou as perguntas para vocês fazerem com seus alunos. Tudo relacionado à inclusão, como devemos agir na sala de aula. É um jogo para os alunos responderem, mas também a cada pergunta, uma reflexão, um debate pode ser feito. À medida que eles vão acertando, eles vão passando para a próxima fase, tá? Aqui, ó, que legal, agora ele vai para essa fase aqui. Esse jogo aqui, ele é um jogo pronto para você utilizar com essa temática da inclusão, do que é capacitismo, de como inserir, de como interagir, enfim. Mas esse jogo, ele também pode ser editado. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando como editar esse jogo, onde o professor de matemática, história, geografia, pode pegar todo o layout do jogo e colocar as suas perguntas da sua disciplina, tá? Para, de alguma forma, trabalhar a questão da inclusão, mas reforçar o próprio conteúdo. Então, nesse arquivo aqui, que é o PDF com links clicáveis, vai ter os dois formatos do jogo. O jogo pronto para você usar, que é a missão da inclusão. E o mesmo jogo com as perguntas para você editar. Eu vou fazer um outro vídeo explicando como editar. Mas tem jogos também em outros formatos, olha aqui, ó, quiz, desafios da mobilidade urbana, inclusão em seus conceitos, quebra-cabeça digital. Tem aqui algumas atividades para gerar essa reflexão em formato de jogo. Que essas atividades, o professor, ele pode, aqui é um vídeo e depois do vídeo tem as perguntas. Então, o professor também pode projetar a tela, fazer com os alunos, mas esses jogos, eles também aparecem QR Codes no próprio kit. Então, o aluno, ele pode fazer em casa essas atividades, tá? E aí, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês onde estão esses jogos, ó. Aqui nas atividades variadas sobre inclusão, são, como eu disse para vocês, atividades para gerar reflexão, tá? Para promover essa sociedade mais inclusiva. Então, tem algumas temáticas aqui importantes, ó, é uma atividade mesmo reflexiva. Inclusão aí, os desafios da mobilidade urbana, vamos trabalhar a questão da mobilidade urbana. Tem gabarito, sugestão de resposta. Todas as atividades, ó, vem com um QR Code, que vai direcionar a continuação desse debate através de um jogo digital. Como eu mostrei para vocês lá, o mesmo jogo que está aqui no QR Code, está no PDF com links clicáveis. Então, ó, tem esse outro tema aqui, que é refletindo sobre a inclusão, você sabe, capacitismo, questões discursivas para fazer com a turma, ó, sugestões aqui de atividades. Tem o quebra-cabeça aqui de pessoas com deficiência na história, pessoas importantes, não dá para colocar todo mundo, gente, é muita gente. Mas a gente escolheu algumas pessoas aqui, ó, Ellen Keller, Beethoven, né, a própria Frida, enfim. É um quebra-cabeça interativo bem legal, tá? Os alunos gostam muito. E tem essa umfoninha refletindo sobre as deficiências, que vai falar sobre as deficiências para também diminuir o preconceito, né, entendendo mais, conhecendo, a gente diminui os nossos preconceitos. Então, são atividades reflexíveis sobre essa temática. E tem aqui também no kit dois painéis, tá, que podem ser montados colaborativamente na turma. O painel, que é aqui, ó, o painel da inclusão, que é um painel colorido, com a seguinte mensagem. O preconceito é um obstáculo à inclusão. É preciso combater a discriminação e promover o respeito às diferenças. Esse painel, ele vem aqui com QR Code, também com uma reflexão para os alunos montarem e fazerem. E ele, ó, ele é dividido em nove folhas de ofício. O professor pode recortar, os alunos montarem e colar em alguma parte da escola para gerar reciprocção, estimular que os alunos acessem o QR Code. Mas uma das atividades que eu mais gosto, como combinância final desse projeto, é montar esse quebra-cabeça com os alunos. Então, a gente tem aqui também a versão do painel. Só que ele não está colorido, ele está em preto e branco. A frase é, inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. E é nesse momento que eu gosto muito, depois de ter feito os debates, assistido os filmes, feito o jogo com os alunos, gerado essa reflexão, uma roda de conversa. É o momento de trabalharem juntos. Então, é lógico, como eu falei, né? Tem aluno que não vai interagir nesse trabalho em grupo, né? Porém, eu vejo muita participação nesse momento, tá? Essa ideia dos painéis surgiu, inclusive, de um aluno meu, que é autista, não me engano, também tem deficiência intelectual, e ele gosta muito de quebra-cabeça. Então, toda vez que eu levava para ele algum quebra-cabeça para ele montar, individual, no caderno dele, ele super montava e ficava super satisfeito com aquilo ali. O mesmo quebra-cabeça que a turma inteira monta, tá? Só que é um pouco diferente e adaptado para ele, porque a turma monta o quebra-cabeça, depois tem que fazer o texto, aquela coisa toda, desse aluno ainda não é alfabetizado. Então, para ele, eu adaptei a mesma antiguidade em um outro objetivo que ele teria que me entregar. Mas ele gosta muito. Só que eu queria muito que esse aluno tivesse, fizesse o trabalho com a turma, de alguma forma. Tentei algumas estratégias e não deram certo. E eu pensei, por que não um quebra-cabeça gigante? E aí, eu criei o meu primeiro quebra-cabeça gigante, que foi do mapa do Brasil. Botei, fiz os grupos. Antes, fiz todo esse trabalho que eu falei para vocês, de fazer debate com filme, com trecho de vídeo, fazer roda de conversa sobre inclusão, falar sobre a inclusão, sobre as diferenças, sobre capacitismo. Todos nós temos alguma dificuldade na vida, a gente precisa de ajuda, então a gente pode ajudar. Ao mesmo tempo, a gente não pode achar que eles não são capazes de fazer as coisas. É para todo mundo o debate, né? Uma sociedade menos preconceituosa, uma sociedade que vai acabar com os preconceitos, um dia espero eu, e uma sociedade que seja inclusiva. E aí, inspirada nesse aluno, eu fiz o quebra-cabeça gigante, formei os grupos e eles participaram, que é uma maravilha. Muito feliz em ver ele pela primeira vez, acolhido no grupo, participando, fazendo a parte dele, inclusive. Que a ideia é desmontar o quebra-cabeça juntos. Então, depois de feito todo o trabalho, vamos então trabalhar juntos, ver que é possível trabalhar juntos, cada um dentro dos seus limites. Então, direcionar, um vai recortar, eles vão pintar, depois vão montar o painel, tá? Também aqui, em nove folhas de ofício, o painel com essa mensagem. Então, esse kit é um kit para auxiliar professores, educadores, coordenadores, que precisam conversar sobre inclusão na sala de aula com os próprios professores, na escola, com a comunidade escolar. É um material que te dá aqui recursos variados para tratar de forma lúdica e assertiva esse tema que é tão importante. Esse material foi feito com muito carinho, a gente colocou no valor acessível. O link está aqui na descrição do vídeo. Explore. Vá lá no Instagram, me seguir para ver o dia a dia da minha sala de aula, para ver o comentário dos outros professores que já utilizam os meus materiais, os meus kits de outras disciplinas e que também estão utilizando esse material e fazendo trabalhos incríveis na sala de aula. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você acha que essa temática é importante, assim como eu acredito que é. Um grande beijo. Vai ter outro vídeo mostrando como editar o jogo e mostrando os detalhes dele. Grande beijo. Até a próxima.